o cara comentou que Google usa o Wallet Soft Satoshi pra receber doação, até coloquei o link aí também no comentário fixado agora ele fez, ele chegou a fazer mas nem vai dar tempo não bem mole mas não tô muito preocupado com isso também não não agora o Rodrigo DP mandou aqui assim, os bancos estão tentando voltar por o lastro em ouro o que você acha disso aí, Renato? que bancos? quem é que vai confiar deixar o outro na mão do outro? e o grande problema do ouro é o seguinte vamos dizer que você tem um monte de ouro e vê uma contra-revolução, né? vamos dizer que Renato Cariani tivesse mil quilos de ouro em algum lugar, ele tiraria isso facilmente do país? os venezuelanos conseguindo tirar dólar da Venezuela, como é que o cara vai tirar ouro do país? quem tinha ouro na Ucrânia conseguiu tirar? quem tinha ouro em Cuba conseguiu tirar? não o outro na Venezuela, chegou a custar menos da metade do que aqui vai lá buscar então se é fácil sim, o ouro em si ele não tem valor intrínseco, né? o ouro ele é usado o ouro a parte que ele tem valor pra eletrônica e tal, beleza mas ele não vale o que ele tipo assim, o ouro não vale o valor dele que é pago nele o ouro é reserva de valor porque a Venezuela é uma ditadura que não permite os caras tirar o ouro fisicamente de lá não, eu não tô falando eu não tô falando disso, Jason eu só estou falando que o ouro não vale não faz sentido 300 é um grama de ouro custar 300 reais não faz sentido é devido a escassez dele, né? porque aí tem é porque o ouro é reserva de valor assim como o Bitcoin o Bitcoin também não tem valor quando você pensa intrínseco ele é um monte de bytes ele não tem valor intrínseco nada tem valor intrínseco não, eu sei que nada a escassez dele a escassez dele Gênesão, dá ele aí dá ele a escassez dele todo o valor é subjetivo, pô não, eu sei que todo o valor é subjetivo eu não tô falando que o valor não é subjetivo isso é óbvio não vale nada, né? eu sei que todo o valor eu sei que todo o valor é subjetivo o Aristóteles falou lá a única coisa que eu tô falando é que o fato do ouro você ser de difícil transporte ele pede eu tô só falando que o ouro como ele é de difícil transporte ele perde valor muito facilmente porque se você não consegue transportar ouro pra lugar nenhum ele tem valor nenhum você preferia no deserto ter um copo de água ou um quilo de ouro? é, isso explica porque que os índios aqui do Brasil trocavam ouro por qualquer coisa um facão valia muito mais pra eles um arma de fogo ou um quilo de ouro uma arma de fogo valia muito mais pra um índio aqui no Brasil o pessoal fala arroubaram o nosso ouro não, os caras não tinham tecnologia a tecnologia vale muito mais do que o ouro solto não, Jason você no Ilha de Zerta você preferia ter cinco galinhas não é cinco galinhas que comem inseto ou a barra de ouro, né? é exato o ovo, né? exatamente o ovo também tem bastante aí, não é isso? sim é é bem é bem fácil de entender ah, sim o Renato e o Drex, hein? é o total total e absoluto, viu? é o fim do dinheiro físico e os caras vão botar pra lascar, viu? vai acabar a moeda o governo vai tributar e controlar tudo, meu irmão então, olha só quando começar o negócio do Drex e o dinheiro físico acabar você acha que a farra do Bitcoin aqui vai terminar também? porque tendo em vista que em outros países tipo, o político que fala que vai cercear o Bitcoin reduzir os limites lá, né? as taxas de isenções ele vai perder voto aqui no Brasil não tem isso, filho aqui o cara que falar isso aí tá tudo certo e aí? é você entende que a formação da nobreza começa de cima, né? óbvio são os duques aí vai diminuindo vai arquiduque não sei o que e tal até chegar no barão no cavaleiro no arqueiro no lanceiro não é isso? lá as pessoas que adquirem o Bitcoin hoje vão ser a alta nobreza só que a baixa nobreza vai ser as pessoas que vão derramar sangue por Bitcoin tem pessoas que vão derramar sangue de vagina de parir, né? que é serviço de mulher e tem homens que vão derramar sangue seu e do inimigo em combate, né? você já ouviu falar no mercado de aposta de morte, né? claro sim pois é sempre vai ter como obter Bitcoins, né? sempre vai haver e quando na hora proibirem consumo de carne vai ter gente disposta a pagar de outra maneira pra receber carne? óbvio vai acabar o jogo do bicho mas aqui o Renato você fala você que você explica a sua parada do da aposta de morte mas como é que o cara vai fazer pra sacar essa grana? é contrato inteligente? é um smart contract smart contract inclusive eu tenho um texto se quiser dar uma olhada tem um sub-stack sub-stack do 38 então eu discuto inclusive como é que eu acho que vai ser o dispositivo de pagamento isso de oráculo e tudo mais tem vários discutindo ataques possíveis ataques de direção oficial tem vários textos sobre isso é porque eu acho a parte que eu acho complicada é disso como é que o cara vai provar que ele fez isso e conseguir sacar e conseguir sacar grana como que você prova efetivamente que você matou alguém? não você não precisa provar que você matou alguém a aposta é de morte não é de assassinato os caras morrer de morte natural você recebe também a questão é que você só uma pessoa vai apostar em cada dia entendi e se duas pessoas apostaram no mesmo dia? não o smart contract só permite uma aposta de cada pessoa então ele ia bloquear a aposta se o cara fizesse no mesmo dia isso não vai entrar o dinheiro isso só que essa tecnologia não faz sentido porque vamos supor me explica isso na prática tem mil pessoas apostando sim e quem perder a aposta? cada pessoa pinga um bitcoin lá na aposta ou seja tem mil bitcoins na jogada e aí? na verdade os primeiros apostadores vão pagar menos o negócio vai aumentando de valor com o tempo vamos dizer que mil pessoas colocaram um ticker médio de um bitcoin 200 mil reais tem quanto lá? tem 200 milhões de reais não é isso? sim aí vamos dizer que os caras apostaram dias aleatórios mas aí eu sou médico e apareceu esse cara pra fazer uma cirurgia aqui no hospital não é isso? eu sou garçom eu tô vendo que o cara tá num restaurante aqui hoje ninguém apostou e nem amanhã não é isso? vale a pena apostar? vale mas aí tipo esse cara vai apostar todo esse negócio que tá no montante vai pra essa pessoa que acertar? se morrer no dia que ele apostou? entendi ah mas aí eu acho muito complicado consegue médico cirurgião anestesista garçom cozinheiro do restaurante que esse cara frequenta você vai conseguir adivinhar o dia que ele morre? consegue mas por que que outra pessoa apostaria? tem vários motivos pelo qual as pessoas apostariam não eu tô querendo dizer o seguinte presta atenção eu tô querendo quando eu faço uma aposta eu vou ter que apostar um dia, certo? sim tá mas de onde que esse cara vai ganhar dinheiro? de onde vai vir o resto do dinheiro? das outras apostas tá bom mas todo mundo que apostou então e errou o dia vai perder vai calma você apostaria na cabeça de um pedófilo? você botaria dinheiro pro pedófilo morrer? não, eu tô pensando o seguinte aqui Renato tô tentando entender a lógica então as pessoas que eu tô querendo pensar o seguinte vamos supor eu não vou fazer nada mas eu quero que esse cara morra então eu vou apostar um bitcoin num dia aleatório que eu sei que não vai dar é isso? daqui a mil daqui a 100 anos 50 anos você vai apostar então todo mundo vai jogando aleatório e a pessoa que vai fazer efetivamente aposta no dia isso ah, então agora eu entendi agora eu entendi então você tá incentivando o bagulho a acontecer colocando dinheiro agora eu entendi agora eu entendi agora faz sentido é porque eu ficava tentando entender como é que essa pessoa ia sacar então as pessoas vão apostando em dias aleatórios provavelmente daqui a 100 anos aí o cara vai pensar assim pô, já tem 100 bitcoins na morte desse cara aqui e hoje é dia hoje agora eu entendi hoje é dia 22 de janeiro eu vou apostar uns centavos que seja vou apostar um satoshi que esse cara morre hoje é isso não tem satoshi não você vai ter que apostar um valor que é o valor é crescente mas de qualquer maneira você vai aumentar o dinheiro milhares de vezes não é um satoshi não mas eu entendi só que aí essa pessoa que apostou nesse dia vai ganhar tudo ó, vamos dizer que tem um deputado que você odeia e o cara tem 20 e poucos anos não acabou entendi é porque eu não tinha entendido como é que ia ser o mecanismo mas agora eu entendi agora faz sentido você concorda que tem um milhão de petistas que apostariam em média mil reais pra Bolsonaro morrer? com certeza mil e um milhão é um milhão de reais não é isso? tem gente que apostaria nisso pra Bolsonaro morrer há 20 anos como se fosse uma loteria não é isso ou não? é ué mas é que o Adélio o Adélio recebeu muito menos e já teve disposição o Adélio recebeu muito menos e já teve mais disposição é, mas o Adélio fez por ideologia ele trabalhou na campanha de Dilma e tudo, né? sim se os caras estão fazendo por ideologia imagina por dinheiro pois é exatamente junta a fome com a vontade como é? a obrigação junta o útil com o agradável não é isso? com certeza deixa eu te fazer outra pergunta agora então você acha que no futuro a privacidade vai porque hoje vamos ser honestos, né? hoje você ser uma coisa pública tem muito valor concorda? você faz muita grana com isso eu fome dinheiro rapidamente assim é o único jeito de enriquecer rápido hoje se você não for rico já se você é pobre é sendo famoso concorda? não você pode roubar também não eu tô falando assim de maneira lícita é golpe do balão é lícito, né? jogo do tigrinho Suzana Richthofen tá casada, velho com o médico famoso ô caral você tá entendendo o que eu tô falando você tá fingindo de égua você tá entendendo o que eu tô falando e tá fingindo de égua ninguém quer dizer, né não? mas é que então você acha que no futuro a privacidade vai valer muito mais do que a fama hoje? com certeza na hora que tiver aposta de morte porque até eu pode ter um monte de cara que me odeia aí querendo minha cabeça você tá fudido, né não? hein? é Jason péssima hora que você foi mostrar sua cara você finge sua morte pega o dinheiro e some é, o problema é que se a maioria das pessoas não concordar pode demorar anos pra pagar você vai ter que sumir muitos anos pra receber, né? é porque a blockchain é consenso, né velho é foda não, eu acho que o oráculo vai ter uma fórmula do percentual de pessoas que aceitam aquilo ali e aí o percentual que aceitar vai ser mais anos e o cara vai receber em média cinco a dez anos depois se você tiver de fato pra fingir que morreu durante dez anos agora ela tá satisfeita e você pelo menos sumiu parou de encher o saco dez anos não é isso ou não? é, desapareceu é isso aí já cumpre a função né? ele matou o cara ele fingiu a morte do cara não é isso? e se alguém nesse período descobrir te matar fica com o dinheiro todo, não é isso? é verdade a maioria da galera que fica com o dinheiro é a sua própria família porra por um bilhão de reais e até parente de Bolsonaro que ia matar ele não é isso? com certeza um bilhão porra não é milhão não, sim eu entendi com certeza com certeza não tenho dúvida disso não deixa eu fazer outra pergunta o cara vai responder e ninguém saber que ele tá vivo e nem matar o cara por bilhões hein? com a porra valorizando o bitcoin lá